Olá pessoal, meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista e falo aqui no canal sobre infecção ortopédica. Eu quero falar pra vocês hoje como é que a gente descobre quem são os pacientes com infecção ortopédica. Então vou contar aqui pra vocês a historinha que é o que acontece normalmente. A gente tem basicamente dois tipos de paciente. É aquele que é pego de surpresa porque teve uma queda, teve uma fratura, um acidente de carro, um acidente de moto. Teve aquela fratura, foi operado e aquela fratura infectou. Esse paciente normalmente não foi preparado pra aquele momento. Foi uma surpresa, foi uma emergência, foi uma urgência. Tem aquele outro paciente que é o paciente que decidiu por algum momento, alguma doença, fazer uma cirurgia ortopédica. Pode ser um desgaste do quadril, um desgaste do joelho, foi fazer uma artroscopia do ombro, uma artroscopia do joelho. Seja lá qual for o problema dele, ele teve um tempo de preparação, decidiu o momento e operou o que ele tinha que ser feito. E em sequência infectou. Há uma grande diferença entre esses dois grupos de pacientes, que é a questão do planejamento, o que foi feito antes da cirurgia. Nesse momento, a gente consegue, como médico, verificar o que pode ser ali risco pro paciente ter várias complicações, entre elas a infecção. O grupo dos pacientes que tava ali no trauma, que teve uma fratura e teve ser operado de urgência, a gente não tem essa possibilidade. Ou, às vezes, a gente tem ali a questão de um, dois dias, que é o que a gente consegue, normalmente, adiar ali a cirurgia, pra poder equilibrá-lo do ponto de vista clínico que a gente fala, ou seja, as doenças que ele tem, e fazer a cirurgia no paciente. O que que, na prática, isso interfere? A gente sabe que os pacientes que são pegos de surpresa por uma fratura, ou seja lá outro problema, e tem que fazer uma cirurgia sem muita preparação, E o outro grupo, a diferença é a probabilidade dele desenvolver a infecção. Os dois grupos têm uma probabilidade, só que um muito mais, chegando até 10%, que é o caso dos pacientes que sofrem uma fratura, e aí a mais marcada talvez seja a fratura exposta, que é quando o osso sai do corpo, fura a pele, passa na terra, passa no asfalto, na grama, sabe? Seja lá onde for, e aí tem que fazer a cirurgia pra colocar ele dentro e fixar, ou estabilizar. E aquele outro grupo que foi preparado, que gira em torno de 2%. Então, esse é um risco que a gente não elimina. A gente apenas lida com grupos que têm uma probabilidade maior e uma probabilidade menor. Então, fez a sua cirurgia, né? Nós vamos discutir aqui algumas questões de prevenção, como é que a gente diminui essa probabilidade de ter problemas, porque, independente, se eu até planejo fazer uma cirurgia no paciente, mas não o preparo bem, essa probabilidade, ela aumenta. E como é que eu descubro que um paciente tá infectado? Provavelmente é o caso que você tá aí me ouvindo, me vendo e me acompanhando no canal, já alguns vídeos, que é o seguinte, você fez a sua cirurgia, dias após, um tempo, às vezes até alguns meses, semanas, você desenvolve uma dor. Então, qual seria a resposta? Você teria uma dor maior no dia que você operou e ela iria até zerar. E por algum motivo, essa dor, ela não melhora ou essa dor melhora e volta, ela piora, ela tem uma curva cada vez maior de piora, ela aparece, depois de ter sumido lá na frente, relacionada àquele problema. Essa dor que volta, que aparece, que cresce, ela é o principal sinal, algo que deva me preocupar relacionado à infecção. Por que que dói, Mário? Porque a infecção, ela é um processo inflamatório e todo o processo inflamatório, ela é relacionada à dor. Então, a própria reação das bactérias ali, trabalhando na região onde tá infectado, o inchaço provocado pela infecção, um osso que não consolida, uma prótese que se solta decorrente da infecção, tudo isso aí vai causar dor. E essa dor, ela tem uma característica importantíssima, ela não é relacionada a movimento. O que que é ortopedia? Ortopedia é a ciência que trata dos movimentos de uma pessoa. Então, a dor clássica da ortopedia é a dor relacionada aos movimentos. Então, se eu ficar quietinho, essa dor não aparece, né? Vamos dizer que eu quebrei a mão. Se eu imobilizo a mão e fico quietinho, a dor passa. No caso da infecção, essa dor não passa. Essa dor, ela tá à noite, quando você tá repousando, quietinho, ela aparece. Ela aparece, ela aparece em facadas, ela aparece cada vez, assim, momentos onde você não deveria ter aquela dor. Essa é a dor característica da dor de infecção. E a outra coisa que pode aparecer é o que a gente chama de fístula. Ou a ferida que continua secretiva, que continua saindo secreção, que continua vazando, um vazamento. Ou aparece uma nova ferida que fica vazando depois de um tempo. ou aquela que depois da cirurgia, é normal alguns dias ficar tendo um vazamento ali de um líquido ou um sanguinho. Mas ela não passa. Esses são os dois principais sintomas e sinais que algo está errado, algo está infectado. Existem outros do tipo febre, que não é muito comum. Mas se aparece, é um sinal também altamente correlacionado à questão da infecção. Mas esses dois são os mais importantes, principalmente a dor. Ela aparece em praticamente todos os casos. Então, se você teve uma cirurgia ortopédica preparada ou não, que a gente chama de eletiva ou de urgência, e depois de um tempo, ou nunca melhorou a tua dor depois dessa cirurgia, ligue o sinal de alerta. Há uma necessidade aí de você procurar o seu médico, o médico que te operou, o ortopedista que fez o teu procedimento. Perguntar para ele, doutor, o que está acontecendo? Por que essa dor não passa? Por que essa dor começou a surgir, depois já tinha parado? Eu estava um tempo bom e voltou. O que está acontecendo? Discuta com ele a possibilidade de uma infecção ou de ser de um outro problema. Mas é muito importante que você atente para a questão da infecção e exclua se for o caso, ou confirme. Porque o tratamento é todo baseado nessa informação. Então, essa é a principal jornada. Esse é o principal paciente que eu estou falando aqui agora. Provavelmente é o seu caso. Você está sofrendo aí com dor, noite e dia, não consegue dormir. Alguém provavelmente já te falou que tem aí uma possibilidade de infecção. Essa é a grande maioria aqui dos nossos casos. E aí, o que eu faço, doutor? O que eu faço? A primeira coisa é o seguinte. Quando você tem uma infecção, esse problema tem que ser resolvido o quanto antes. Você não pode simplesmente ir empurrando com a barriga, porque isso vai ter repercussões. E quais são as principais repercussões? É o acometimento cada vez maior do membro onde a infecção se dá. Então, aquele osso que estava bom e estava infectado, agora ele começa a infecção cada vez mais entrar naquele osso. E aí vai gerando a osteomielite, que nós vamos ter vídeo só explicando o que é a osteomielite. Mas, de grosso modo, é o osso que está infectado e ele acaba morrendo. E se ele morre, ele não volta. E aquilo ali vai aumentando cada vez mais a infecção. A infecção pode invadir seus músculos, a infecção pode invadir seus tendões, pode invadir a sua pele. Até um determinado momento que não tem mais o que fazer. Não tem como salvar esses tecidos. Então, o tempo, nesse caso, ele é altamente relacionado com a taxa de sucesso do procedimento que vai ser proposto. Se você descobre uma infecção no início, a chance de você resolver é maior. Se você descobre ou não descobre e não procura tratamento, a chance lá no futuro de ter uma resolução boa, satisfatória, é baixa, cada vez menor. Então, a partir do momento que você tem esses sintomas, você tem obrigação ali de afastar ou confirmar. E, no caso de se confirmando, você tem que tratar o quanto antes. Esse quanto antes é assim, ó, nas melhores condições possíveis. Então, se eu tenho alguma doença do tipo diabetes, que talvez seja a mais comum que nós vemos, que aumenta a probabilidade de ter infecção, que aumenta a probabilidade de ter infecção, e se eu não trato para tratar a infecção, eu também não resolvo o problema. É por isso que uma abordagem especializada é tão importante para o seu caso. A gente tem que entender você como um todo, preparar você para aquele procedimento, porque o tratamento é cirúrgico, e fazer a cirurgia na melhor condição possível, da melhor técnica possível para aquele momento específico. O quanto antes isso for feito, melhor para você. Então, assim, esse é o caso mais comum que nós encontramos. É o que, provavelmente, aí você deve estar sofrendo aí desse lado. E a gente sabe que a infecção ortopédica, ela é um problema que ela começa, assim, bem pontual. Talvez era, assim, o meu joelho, o meu tornozeiro, o meu quadril. Mas que se a gente não resolve o quanto antes, ela vai começando a crescer, não só no local que ela está cometendo, mas em todos os aspectos da sua vida. Então, daqui a pouco, você não consegue trabalhar, você não consegue o seu sustento, você começa a ter a sua relação com a sua família, de certa forma, prejudicada, prejudicada, a relação com os teus amigos, você não consegue mais sair para fazer suas coisas, cada vez mais limitado, sentindo dor dentro de casa. Muitos pacientes desenvolvem uma relação de dor tão intensa que acabam ficando com vício em medicações para dor. Então, isso aí, cada vez mais prejudicando a sua vida pessoal. Então, qual o objetivo aqui? Não deixar que isso cresça e atrapalhe todas as esferas da sua vida. Quanto antes você resolve isso, melhor para você. A maioria dos pacientes que chegam para mim em consultório e falam, doutor, eu já perdi muito tempo, eu já perdi muito dinheiro, hoje eu tenho dificuldades financeiras para o meu sustento e o sustento da minha família, por conta de um problema que provavelmente começou pequeno e talvez não tenha tido o tratamento adequado. Quanto que você já perdeu por conta desse problema? Você já se questionou isso? Tanto de coisas que você deixou de fazer, o tanto de experiências que você deixou de viver por conta de um problema que tem solução, que tem cura? Então, assim, essa informação é importantíssima. Ser passada para todas as pessoas que têm esse problema, ou um familiar, um amigo que conhece a pessoa nessa situação. Existe cura para esse problema. E a cura começa com essas informações que nós estamos dando, identificar o problema e começar o tratamento o quanto antes, nas melhores condições possíveis. É o que eu falo, solução tem, mas a gente precisa passar essas etapas e as pessoas precisam saber que existe essa cura. Um abraço, vamos curtir o canal, vamos fazer com que essa informação chegue às demais pessoas, às pessoas que precisam, às pessoas que conhecem, pessoas que estão sofrendo por esse problema. Um grande abraço!